Aqui é só trabalho lindo, mãe por cima tá rindo Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente, botando as chapaquês Causando um zum, 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 causando um zum, zum Entre bencos e vielas, rainha da favela Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Foca no meu bumbum Aqui é só trabalho lindo, mãe por cima tá rindo Eu já matei mais um, eu já matei mais um Do meu jeito envolvente, botando as chapaquês Meninas guerreiras Toda sexta-feira coleciona corações como se não fosse nada porque Ela é dona do baile Aquela que os manos chega e ninguém pega Só com o sorriso dela nego já se entrega Quando eu vejo dançar coração acelera Se os pais não tão vendo pra ela não tem regras Não quero romance de romego e Julieta Hoje ela saiu pra conquistar o planeta Paga dessa vida e vem comigo preta Você brincou com o meu coração Me usou, me deixou na mão Agora arrependido, tá pedindo pra voltar Agora segue o baile e chora Você brincou com o meu coração Me usou, me deixou na mão Agora arrependido, tá pedindo pra voltar Agora se contendo e chora Chora A menina cresceu Agora quem não te quer sou eu Não adianta me procurar Nessa roupa você não vai mais mandar Nessa roupa Saio de toalha molhada do quadro E eu só querendo o que ela tem embaixo Planadinha bem cuidada Gostosinha perfumada Tô com água na boi Olhando essa safada Olha como ela vem Fogosa E clora do pedindo Na treta que ela gosta Já vi que tá tarada Tá mal intencionada Joga, 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 joga na minha cara Pebequinha malvada Descendo ela trava Diz que começou e não para Quer tomar sarrada? Quer, quer, quer tomar Oi, quer, quer, quer tomar Pebequinha malvada Descendo ela trava Diz que começou e não para Quer tomar, 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 tomar Toma essa rada que tem que tomar Que, 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 que Olha como ela vem Imagina que eu já vi Princesa bela, boa de se admirar Desde aquele momento que pasaste por aqui Mataste a liga, la más buena del lugar Dando a calar Sienta Tamos a boquinha pra provocar Sexy me empezou a falar Tu sabes que de hoje não vai passar Vá ver volando e senta, senta Descendo em câmera lenta Não se limita Baila, suelta Dura na pista Representa Sabe como eu sou complexo e surtada É meu jeito, sabe que eu não valho nada Dá um tempo, não me cobra amor Meu melhor momento é ser quem eu sou Sem pressa, entenda tudo no seu tempo Se sente em vontade, eu tá comendo Já tô vendo sua cara Senta com tudo dentro Bota, bota, bota safado Pega de quatro Cê pode pedir que eu não vou negar Toma, toma essa fada Se tu não para Vamos na cautela pra não viciar Bota, bota safado Pega de quatro Cê pode pedir que eu não vou negar Toma, toma essa fada Se tu não para Vamos na cautela pra não viciar Bota, bota, bota Cheguei no baile e a tropa tava na treta Competição de quem mais joga a rabeta Vai destrava de costas Destrava de frente vai Recarrega o pente Entra pra linha de frente Se prepara pra atacar Um, dois, três, vai Tira igual o ponto cinquenta No cento e setenta A velocidade aumenta Engatilhe e mira Metralha de raba violenta Rebola, tu senta aqui Eu sei que tu aguenta Engatilhe e mira Metralha de raba Tira igual o ponto cinquenta No cento e setenta A velocidade aumenta Engatilhe e mira Metralha de raba violenta Rebola, tu senta aqui Eu sei que tu aguenta Engatilhe e mira Metralha de raba violenta Hoje eu vou te provocar Vou fazer você pirar, cola comigo que eu vou ser o seu castigo Amorzinho vai sentir na pele aquele arrepio Quero você nas minhas mãos só pra brincar contigo Aumentação que eu presto é só tá começando Abre espaço que eu tô chegando Se eu disser não vai ficar só me olhando Mas se eu tiver afim, não vai ser fácil pra você Seu bem, vai ter que jogar do meu jeito Amor, se eu ganhar não vai ter volta Seu bem, vai ter que jogar do meu jeito Amor, se eu ganhar não vai ter volta Quando eu mandar meu sol, você vai entender Vai saber que eu tô botando Todo mundo pra tremer Quando eu mandar meu sol Você vai entender Vai saber que eu tô botando Todo mundo pra tremer Vai, vai, treme tudo, vai Vai, vai, treme tudo, vai Vai, vai, treme, treme, treme Vai, vai, treme tudo, vai Vai, vai, treme, treme, treme É só misturar, embaçando a balança Com guinda, se sai de cima Quando senta essa menina no chazão De camomila não tá dando pra parar Tô trancada, mas um dia só libera a putaria Porque eu juro, mas um dia não vai dar pra segurar Cola essa bunda no chão É sequência de botadão Cola essa bunda no chão É só catu-catutadão Cola essa bunda no chão É sequência de botadão Eu já vim parar com tudo, mas tesão não para não Cola essa bunda no chão É sequência de botadão Cola essa bunda no chão É só catu-catutadão Cola essa bunda no chão É sequência de botadão Eu já vim parar com tudo, mas tesão não para não Depois da quarentena essa porra vai dar problema Depois da quarentena essa porra vai dar problema Vai ser um caos, desce, desce Bota, bota, senta, senta Empina essa rabeta pra mim